aqui é o Endrocef do canal Endrocef TV e antes de tudo eu quero pedir desculpa a todos vocês que acreditaram que eu explodi o aeroporto, eu realmente explodi o aeroporto, mas eu não explodi ele de vez eu tenho backup aqui e aquilo foi só uma brincadeira para encerrar a primeira temporada de construindo o aeroporto, por que eu estou encerrando a primeira temporada? Bom, a gente terminou todas as partes dos aviões e agora falta a estrutura interna principal do aeroporto e como muita gente estava acompanhando a série e eu dei como desculpa que ninguém viu os vídeos, mas se você voltar você vai ver que os primeiros vídeos da série do aeroporto já estão alcançando quase 3 mil visualizações cada, ou seja, foi uma brincadeira, a série do aeroporto está mais forte do que nunca, está recebendo o rio cada vez mais e com certeza não seria esse o motivo de eu explodir. Eu explodi para dar uma visibilidade maior no aeroporto, eu sabia que se eu explodisse mais gente ia ver, então foi uma espécie de fazer uma propaganda da série, fazendo algo que a galera quer ver e ao mesmo tempo fazendo uma brincadeira para finalizar a primeira temporada. Então, por que eu estou criando uma segunda temporada? Obviamente porque falta uma coisa diferente que eu vou começar a trabalhar, mas além disso, na segunda temporada eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar inscritos que querem participar, eu vou chamar para vir visitar o aeroporto, fazer as coisas comigo e além disso, eu também vou ver se alguns youtubers aí, que sejam parceiros que eu conheço e tal, não esperem que eu chame alguém que tenha muitos inscritos, deixa eu só mudar para o peaceful. Então, desculpa que deu uma travadinha aqui, então não esperem alguém que tenha muitos inscritos, porque isso não vai rolar, porque é impossível falar com esse tipo de gente e obviamente também eu vou dar prioridade para quem eu conheço, para quem eu mantenho amizade, para quem realmente quer vir participar e tal. Então, eu e também vou aproveitar esse tempo aí para promover o canais de amigos e tal que estão entrando aí, não que o meu canal seja grande, não que a minha promoção sirva para alguma coisa, mas eu vou usar então essa série aí para dar um destaque aí para os amigos meus, para quem quiser conhecer o aeroporto que está acompanhando a série e para outras pessoas aí que se interessarem e tal, youtubers e tal, eu vou tentar convidar alguns também. Então, eu peço desculpas para quem acreditou de fato que eu tinha acabado com a série, eu não acabei, eu acabei com a primeira temporada, eu estou vindo agora com a segunda, então esperem aí, bastante novidade nessa área, vai ter gente entrando aqui para ver o aeroporto. Eu não sei se eles vão participar da construção, é possível que não, porque como eu quero fazer ele sozinho, então eu não vou pedir ajuda de ninguém, mas eu vou chamar a galera aí para entrar e tal e participar da série, né? E quem deu a ideia de eu explodir o aeroporto foi o MD Gameplay, ele chegou, eu chamei ele para visitar o aeroporto para ver se estava legal, ele pegou e explodiu tudo, daí a gente resolveu fazer um vídeo fazendo isso. A gente teve que pegar quatro pessoas, no final acabou sendo só três, para encher TNT e tudo. A gente não chegou e explodiu o aeroporto inteiro, se você viu o vídeo, fica muita parte aqui, que ficou muita parte, que a gente não colocou TNT, porque senão ia demorar demais para gravar o vídeo. Se vocês terem uma ideia, no que a gente explodiu, que não foi, sei lá, foi metade do aeroporto, acho que nem isso, já foram quase duas horas colocando TNT, ou seja, o aeroporto está realmente muito grande e ia demorar muito tempo para explodir ele tudo de verdade. Então, desculpas mais uma vez para você que foi enganado no hi-e-e-e, e espero ver você acompanhando a Season 2 aí do Minecraft Aeroporto, com convidados, etc, etc, etc. E se você quiser participar no próximo vídeo, se você quiser visitar o aeroporto, dá uma passada ali no meu canal, lá nas informações tem o meu Skype, fala comigo no Skype, ou me manda uma mensagem pessoal do YouTube também, tanto faz. Então é isso, obrigado a você que viu esse vídeo, dê o apoio na Season 2, e desculpa para você que foi enganado pela milésima, centésima, quadragésima vez. Então é isso galera, valeu, um abraço, até a próxima, e... pera aí... e vejo vocês semana que vem, fui!